Eu posso falar em Paraíba? Olha o meu silêncio, eu inventei na rádio o chamado silêncio eloquente. Eu tenho medo desse silêncio eloquente. A pausa retórica. Falar do Cássio Cunha Lima, senador da Paraíba, vice-presidente do Senado, do PSBB. Ele deu uma declaração, Magara, contemora. Em uma entrevista à Rádio Bandeirantes, o senador afirmou que a gestão da Petrobras tem de ser mudada e, se preciso, deve ocorrer a demissão do presidente Pedro Parente. Ele afirmou ainda que a situação da greve dos caminhoneiros tem de ser resolvida urgentemente até amanhã. O senador Cássio Cunha Lima já foi uma vez demitido pela Justiça Eleitoral. Ele perdeu o mandato. Eu lembro que, à época, eu até escrevi um texto dizendo que a medida tinha sido muito rigorosa e que ele acabou tendo o mandato cassado por uma espécie de Bolsa Família que ele fez lá. A Itália foi acusada de comprar voto e que o PT não fazia coisa muito diferente. Eu lembro isso porque, à época, o senador sabe que ninguém o defendeu. Eu defendi, ele não me deve nada por isso, porque eu falei aquilo em que eu acredito. Até porque eu nunca falei pessoalmente com ele. Era a pena que não se possa demitir o senador para falar besteira. Se não, Cássio Cunha Lima mereceria ser demitido agora. Ele. Cássio Cunha Lima. A política de preços da Petrobras, a gestão de Pedro Parente, que, aliás, vem do universo tucano, como ele, é uma das mais competentes. Ele tirou, quem afundou, quem destruiu as contas da Petrobras foi a Dilma Rousseff. E fazendo justamente uma gestão política do preço de combustíveis. Um senador do PSDB que prega a demissão do Pedro Parente da Petrobras, com a devida vênia, é o irresponsável político. Lamento profundamente. Acho que isto é populismo barato. É perder a mão. É querer se juntar à vaga influente de opinião. E se há pessoa que não deveria sair demonizando os outros à tua, é o Cássio Cunha Lima. O senhor não aprendeu nada com a experiência? O tempo que o senhor virou alvo? Ele pareceu bom? Correto? Decente? Do ponto de vista político? Cássio Cunha Lima, aliás, que foi um dos corneteiros do rompimento do PSDB com o governo. Sei lá que diabo de prefiguração ele tinha na cabeça. Se isso estivesse fazendo bem para o PSDB, ainda vá lá, né? Só dê uma olhada, senador, nas pesquisas eleitorais, para saber se o PSDB lucra alguma coisa com esse tipo de comportamento. Infeliz? A única questão que o senhor está fazendo é jogando água no moinho do PT. Aliás, um tucano fazer isso não é nenhuma coisa tão estranha assim, né? Se eu fosse fazer uma ironia. Aconteceu muito ao longo da história. Infelizmente para vocês, certo? Mas infelizmente para o país também, né? Em momentos em que era absolutamente necessário fazer uma oposição mais dura, vocês não fizeram. Fazer oposição dura contra um governo fragilizado não é prova de coragem, evidentemente é prova de covardia. Prova de coragem era fazer oposição ao governo petista, quando o governo petista tem 80% de aprovação. E aí vamos convir, os tucanos foram muito modestos na oposição. Eu tenho memória clara disso porque eu batia muito no PT e era chamado de radical pelos tucanos. Então, uma das vantagens de ser maduro, como eu sou velho, não maduro, de ser um gatoso, um gato idoso, é que a gente tem memória das coisas. Lamento muito. O senhor deveria vir ao público e pedir desculpas pela besteira que falou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.